As Donas de Areia Estarei na Escócia antes de você, mas eu, meu amor, nos encontraremos de novo. Deixa as pernas, Henry. O tratamento da ação tem que ser contra os britânicos. Perna fraca, mente fraca. Se seus pés fossem tão ágeis como a mente, vocês dariam a nossa frente. Eles trouxeram o cavalo descansado. Se usarem para ir atrás de Lafayette, eles jamais conseguirão sair desta área. É. Não com todos os feridos que ele tem. Se aquele monte de feno pegasse fogo... Então? Tive de amputar a perna, John. Eu disse para não fazer isso. Ele teria morrido. Talvez não. Aquele cabo era um dos melhores homens de vanguarda que eu tinha. Ao amputar sua perna, você me deu mais um aleijado. Se você não fosse meu irmão... Foi uma decisão médica. Para isso, eu estou aqui. Não estou? Eu sinto muito, Philip. E meus nervos estão em estado de alerta. Esta pode ser a ocasião decisiva... De liquidar Lafayette. Estou próximo. Missão Heroica Estrelando Rick Kelly Lou Gozer Alex Hintelhoff Philip Fulker E Hilary Thompson História de hoje Juramento Importante Profissionais como o Capitão Steele existiram. Em 1776, o Dr. Botto Otto deixou o exército inglês e se tornou um grande cirurgião no Hospital Continental do Exército. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri